Recebidos da Shein, gente, mais um vídeo de recebidos e olha o tamanho dessa sacola, gente, que a gente vai abrir agora. Pesado. Pesado, gente, tem muita coisa. Temos dois pintinhos, olha só, um amarelo pra Copa, um de estrelinhas pra Copa também. Temos um tênis. Simplesmente um tênis. Organizador. Falsa. Topzinho. O que é isso, gente? Uma escova de limpeza. Olha, gente, veio bem embaladinho. E, caralho, olha só que legal, gente, vários negocinhos de luz. Achei incrível. Tchau. Tchau. Tchau.